de pessoas que morreram. Pois é, hoje nós preparamos uma reportagem para mostrar como funciona o serviço no local. A região oeste do Paraná conta com três unidades da Polícia Científica, em Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Mas o trabalho é feito de forma conjunta com o apoio entre todas as unidades do Paraná para que o atendimento cubra todo o estado. A gente tem que ter vários equipamentos que custam caro, que tem uma demanda para o estado um valor alto. A gente depende de funcionários para atender essa demanda também e isso gera um custo alto para o estado, sendo que a gente consegue fazer a cobertura das cidades somente com essas cidades satélites que a gente tem. A gente atende as 399 cidades, a gente não atende todas as cidades por igual. A gente tem alguns pontos estratégicos que são Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, que a gente tem unidades maiores para fazer o atendimento. Mas todas as cidades da região oeste e do Paraná todo é coberto pelo nosso serviço. Recentemente nós mostramos a reclamação de famílias sobre a demora para a realização de necrópsia em Cascavel. De acordo com o coordenador adjunto da unidade, do chamado até a liberação de um corpo para a família, o tempo de atendimento mínimo a ser considerado é de 6 horas, pois o IML depende do acionamento da Polícia Civil, facilidade de acesso ao local do crime ou acidente e outros fatores. Apenas o trabalho de identificação, por exemplo, leva cerca de uma hora, pois mesmo que a vítima esteja com algum documento junto ao corpo, a identidade precisa ser confirmada pelo Estado onde o documento foi emitido. Isso é feito mediante coleta da digital e análise. Além disso, existem vários exames e uma legislação complexa que precisa ser seguida. A gente segue ao Código de Processo Penal, que quem determina, quem solicita uma perícia é o delegado. Então, toda a perícia que é feita pela unidade de Cascavel e pelas outras unidades da Polícia Científica são feitas a pedido do delegado. Geralmente, é a unidade mais próxima do atendimento que vai ser deslocada. Então, se o acidente foi dentro de Cascavel, vai ser a unidade de Cascavel. Se o acidente foi em uma rodovia, vai ser a unidade que está mais próxima daquele atendimento que vai ser deslocado. E aí, depois de tudo isso, esse corpo vem para a unidade e aí tem vários procedimentos que a gente tem que fazer aqui dentro. Demanda um certo tempo, porque é uma perícia que vai ser realizada nesse corpo, é uma perícia criminal, né? Então, tudo o que envolve essa perícia tem que ser feita com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação. Dados da Central de Operações apontam que só em 2023, até novembro, a unidade de Cascavel atendeu 448 necrópsias. Mas a Polícia Científica também é solicitada para periciar todo tipo de material que possa servir de apoio para investigações da Polícia Civil, como, por exemplo, armas, lesão corporal, verificação de violência sexual, veículos e outros. Ocorrências que somam, ao todo, 4.288 processos em 11 meses. Para que um trabalho tão burocrático possa ter mais agilidade, a Secretaria de Estado de Segurança Pública unificou as atividades do Instituto Médico Legal e da Criminalística. O que antes eram duas frentes, passou a se chamar Polícia Científica. E as perícias são unificadas em uma única central. A população que se sentir lesada pode registrar uma reclamação formal por meio da ouvidoria, no site da Polícia Científica, preenchendo um relatório, pelo e-mail ouvidoria arroba policiacientifica.pr.gov.br ou pelo telefone e WhatsApp 4133617292. Está aí a explicação de como funciona esse trabalho feito pelo IML também pela Polícia Científica aqui em Cascavel, atendendo também os demais municípios da nossa região. Se você quer rever a reportagem completa, já já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, arroba RIC TV Oeste.